Olá, muito bom dia! Estamos começando o Mundo Car Mais Show, o seu programa automotivo, diretamente do maior shopping de carros do Brasil, neste dia 8 de março, dia internacional da mulher. E neste clima de muita festa, eu tenho certeza que você vai encontrar o seu carro ou a sua moto, afinal de contas, aqui no Mundo Car, são mais de mil opções para você escolher. Eu tenho certeza que um caberá no seu bolso e no seu gosto. Aproveite, o Mundo Car Mais Show já está no ar! Muito bem, senhoras e senhores, começamos o Mundo Car Mais Show aqui na Pemavel Veículos com ele, o gatão do Mundo Car. Bom dia, Ronito! Bom dia, Lufa! Bom dia, pessoal de casa! Vamos trocar de carro hoje? Sabadão, o dia certo. Aqui no Mundo Car a gente está preparado para fazer um atendimento especial para você. E na Pemavel é o melhor negócio, a melhor avaliação, nós temos mais de 150 ofertas para te oferecer. Acesse o nosso site lá, pemavel.com.br. Ou ligue agora lá, 3034-9223. Vamos fazer oferta, Lufa? Sente só o carro que o Juan vai começar a promoção de hoje, uma Amarok 2011. Exatamente, Amarok 2011 Prata. Esse carro é diesel 4x4. Promoção para hoje para não enrolar muito. 82.900 apenas. É o preço da FIP, Lufa. É muito barato. É só vir para cá e fazer uma proposta que a melhor avaliação vai ser aqui. Está baratinho, Diego. 2013, temos aqui uma Nissan bonita. Olha só, Nissan Levina 2013. Esse carro tem apenas 13 mil quilômetros. Promoção para hoje nesse carro japonês. Eu vou fazer esse carro hoje R$ 42.900 apenas. Tem alemão, tem japonês, tem americano. Vamos ver Ford agora. Olha só, você que procura um carrinho novo, 2012 Fiesta. Esse carro promoção para hoje R$ 23.900 apenas. E logo do lado do Fiesta, nós temos um Clio 2011 com ar-condicionado. Um carro bem novo também. E promoção para hoje R$ 20.900 apenas. É muito barato. Ele está bonzinho. Agora vamos de Uno. Uno 2010. Esse Uno é um Uno Way 2010. Tem vidro elétrico, trava elétrica e alarme. Promoção para hoje nesse carro R$ 20.900 apenas. Liga agora lá, gente. 3034-9223. Bacana. Agora vamos de C3, o carro das mulheres. É isso, Juanito? Carro bem feminino, mas se você é homem, quer um desses também, a gente pode vender para você. C3 2008 XTR. 1.4 completinho. Promoção R$ 25.900. Quer Megane? Aqui na Pemavel Veículos tem. Dá uma olhadinha nesse Prata aqui, ó. Megane 2007 Prata. Câmbio automático. R$ 29.900. Carro todo revisado. Muito bonito. É bom, hein? Quer Astra? Está aqui, ó. O seu, ó. Na Pemavel Veículos. Astra Rete. 2011. Carro difícil de encontrar. E logo do lado do Astra, um Vectra 2008. Vem para cá, eu faço R$ 32.900 esse Vectra hoje. Pemavel Veículos no seu Mundo Carra Mais Show para tirar a ressaca do carnaval. E aí, está procurando um Fiat Bravo 2012 na cor da moda? Que tal este aqui, ó, que está na RB Multimarcas. Carro lindo. Dá um detalhe ali nesta roda. Olha só que carro bacana. Show de bola, faróis e neblina. Carro completasso. Hoje na RB Multimarcas. Para você, promoção pós-carnaval. Para tirar a ressaca. Anote aí, meu amigo. Só R$ 46.900. Gostou? Tem mais opções aqui na RB Multimarcas. Quer um Sandero? Que tal este aqui, ó? R$ 2010. Carro inteiraço para você na RB Multimarcas. Preço deste Sandero para hoje. R$ 24.900. Não está ouvindo mal, não. R$ 24.900. Este Sandero aqui na Rumo Brasil Multimarcas. Quer mais? Palio. Esta é uma Adventure 2012. Hoje. Preço de ocasião. Atenção, senhoras e senhoras. R$ 48.900 aqui na RB Multimarcas. Esta Palio Adventure C3. Que tal este aqui, ó? É um 2011 GLX. Detalhe, hein? Carro com couro. É, isso aí, ó. 2011. R$ 29.900. Hoje o Vlad autorizou. Ele está louco, maluco. Pirou? Pirou da cabecinha. Quer fazer negócio com você, meu amigo. E agora temos ao lado uma Peugeot 207. Esta é uma Escapei de 2011. Preçaço para este carro hoje. Carro completo, olha só. Carro para a família, confortável também. Mas com design esportivo. Hoje somente R$ 33.900. Esta Escapei aqui na RB Multimarcas. Gostou da Escapei, né? Então vai ligando agora aqui para a RB Multimarcas no 3034-9232. Ou acesse agora mesmo o site. rbmultimarcas.com.br. Agora vamos de um carro especial para você que gosta de carros diferenciados. Está aqui a sua caminhonete Sorento. Esta é uma 2012 com apenas 22 mil quilômetros. Eu falei Kia Sorento 2012, meu amigo. Com apenas 22 mil quilômetros. Completaça, top 4x4. Teto, sensor de estacionamento. É uma 6 cilindros. E está aqui na RB Multimarcas para você. Gostou? Quer mais? Dá uma olhadinha ao lado aqui, ó. Neste Aircross. Uma excelente opção também para a família. Conforto, segurança, design moderno. Olha que carro. É um Aircross 2012. E está aqui na RB Multimarcas para você. Esta é uma exclusiva. R$ 49.900. E ao lado temos uma Tucson 2008. Ela é uma automática. Está aqui, ó. Por R$ 43.900. Esperando você na RB Multimarcas. E aí, está esperando o quê? Vem para cá. E aí, procurando uma Palio Adventure 2010. Vem aqui agora na Big Car Automóveis. E fala com ele. Super Alexandre. É isso aí? Bom dia, querido. Bom dia, Lufa. Tudo bem? É isso mesmo, Lufa. Nós temos uma Palio Adventure 2010. Carro bem novo. Só para esse final de semana fazer R$ 39.900, Lufa. R$ 39.900. Sua Palio Adventure. E aqui, ó. Na Big Car Automóveis. Ao lado temos uma opção de Chevrolet. Esse é um Classic LS. É isso? Isso mesmo. Nós temos um Classic 2013 com 15 mil quilômetros rodados. Esse carro, esse final de semana, fazer R$ 25.900. Muito bem. Muito bem. Tem a opção de Renault. Está aqui, ó. Seu Symbol Privilege. Ele é 1.6 e o ano dele é um 2010. É isso, meu caro? Isso mesmo, Lufa. É um Symbol Privilege 1.6 2010 completo. Esse carro hoje vai fazer R$ 31.900. Ele está bonzinho. Quer fazer negócio. Quer vender para o amigo. Um carro diferenciado para você. Que é exigente. Está aqui, ó. Azeira. Este é um 2012. Perdão, 2011. É um Azeira. É um Azeira. É um Azeira V6 2011. Top de linha. Automático. Coro multimídia. Completo. Para R$ 59.900. E que tal agora este Chevrolet Malibu LTZ? Um 2011. Ari, dá um detalhe nesse carro. Porque ele merece. Xandão, que carreta, hein? Sim. É um Malibu LTZ 2011. Esse carro é completasso. Coro automático. Lindão. Esse carro da fazia. Esse carro hoje é R$ 64.900. R$ 64.900. Este carro luxuoso. Conforto para você, meu amigo. Fazer as pazes com a patroa. É ou não é? Vamos de New Beetle. Sim, nós temos o New Beetle 2010 completo. Automático. Coro e teto solar. Esse carro, nesse final de semana, dá para fazer R$ 54.900. Gostou do carro? Liga agora para o Alexandre. Alexandre, teu celular, telefone da loja e o site? Sim. O site é www.bigcar.com.br. O telefone da loja é 3035 3040. E o celular é 9187 8844. Bacana. Vai ligando para o Alexandre para fazer aquele negócio. E hoje ele quer vender. Tem que bater meta início de mês, é ou não é? Isso mesmo, Luf. Vamos agora de C4. Sim, nós temos um C4 Palace. Esse é um modelo exclusivo, 2011. Nesse final de semana, nós estamos torrando esse carro a R$ 53.900. Quanto? R$ 53.900. Está baratinho, hein? Sim, e ele está com 30 mil quilômetros rodado apenas. Legal. Agora um carro diferenciado também aqui na Big Car Automóveis para você, meu amigo. Um Elantra GLS. Este é um 2013. Show de bola o carro. Sim, Elantra GLS 2013, top de linha, com 15 mil quilômetros, multimídia, couro, automático. Completão esse carro. Somente no final de semana, R$ 79.900. Big Car Automóveis no seu mundo, Karma Show. Está esperando o que, amigão? Vem para cá. Muito bem, agora estamos na 4x4 Veículos. E quem vai trazer ofertas sensacionais para você é o nosso Super Jones. Bom dia, querido. Bom dia, pessoal. Sábado de super ofertas aqui na 4x4. Lembrando o dia especial, Dia Internacional das Mulheres. Neste final de semana, as mulheres compraram na 4x4 transferência e tanque cheio. Pode me procurar que vai levar. Sentiu? Firmeza aqui na 4x4. Começamos com o Uno? Uno Sporting 2012 1.4, completíssimo, versão duas portas. Preço especial neste final de semana, R$ 28.900. É um 2012 1.4 completo, R$ 28.900. E é bonitinho. O que mais, Jones? Temos Gol G6 1.0 completo 2013. Preço especial neste final de semana. Pode me procurar aqui na 4x4, que vai levar um Gol com garantia total e quilometragem baixíssima. Aí sim. Temos também hoje, Lufa, um Ford Ka 2010, com ar-condicionado e direção hidráulica, com apenas 18 mil quilômetros, por R$ 22.900. É um Ka 2010 com 18 mil quilômetros, área e direção. Palio. Palio 2013, a versão Fire, completa, único dono. Neste final de semana, Lufa R$ 28.900. É um Palio Fire 2013, completíssimo, com garantia total, 4x4 veículos. Maravilha. Vamos de Sandero. Sandero versão 1.6, também com apenas 19 mil quilômetros, com direção hidráulica e vidro elétrico. Preço especial para todas as mulheres de Florianópolis que vieram aqui neste final de semana. Temos também, Lufa, um Corolla 2007, versão XEI, câmbio automático, preço especial neste final de semana. Ligue agora, 3247-5229. Estamos aqui para te vender o melhor carro. Maravilha. Agora vamos de... Honda Fit. Eu tenho hoje um Fit 2009, câmbio mecânico com banco de couro completo, por apenas R$ 33.900. Pode. Ouviu bem? Fit 2009, câmbio mecânico completo, R$ 33.900. É muito barato. Ligue agora, 3247-5229. Estamos aqui neste final de semana, até as 8 da noite, para vender o melhor carro. Lembrando, mais uma vez, parabéns a todas as mulheres. E venham neste final de semana na 4x4, transferência em tanque cheio. Pode cobrar. Aqui no seu mundo, caro mais shopping. Demorou? Vem. Muito bem. Agora vamos falar de um assunto sério, que é o selo garantia de procedência, que só os lojistas do Mundo Car oferecem para você. A meu lado, o Felipe, proprietário da Procalto, que vai trazer mais detalhes. Bom dia, Felipe. Bom dia, Lufa. O selo de garantia de procedência, ele é aplicado em todos os veículos que adentram o piso automotivo, aqui no Mundo Car mais Shopping. O que é importante explicar para o pessoal de casa? Nesse serviço, a gente faz a análise estrutural do veículo, a gente olha todos os pontos de identificação, se o veículo possui algum tipo de avaria, qual o grau da avaria. E dependendo do tipo de reparo, esse veículo não pode ser vendido dentro do shopping. Então, os veículos têm um controle, têm um padrão de qualidade. Além da análise estrutural, a gente verifica as informações como chassi, motor e atleta de gravação. No chassi, em mais detalhes, a gente verifica se existe algum tipo de gravação por sobreposição, se não tem nenhum tipo de aliteração, é feita uma análise que contempla todos os padrões habituais do fabricante, como morfologia, profundidade de gravação. Se tiver alguma divergência, é informado a loja, a loja solicita algum tipo de correção junto ao fabricante, alguma carta laudo, algo do gênero, para então poder comercializar o veículo aqui dentro do Mundo Car. Da mesma forma, essa análise é feita na numeração do motor, se não possui nenhum tipo de abrasivo ou lixamento na superfície, se a morfologia respeita os padrões habituais do fabricante. Caso tenha alguma troca de motor, alguma substituição, algo do gênero, da mesma forma, a gente vai identificar esse detalhe, vai repassar para a loja, a loja vai providenciar a correção e tendo corrigido adentro o piso automotivo. Isso tudo é feito aqui na Procalto, né Felipe? Fala um pouco da Procalto para nós. A Procalto é uma empresa especializada em vistoria e perícia automotiva. Hoje credenciada pelo Denatran, trabalha também em parceria com o Detran nas vistorias de transferência. Então, para o pessoal de casa, é importante dizer que a gente pode vender o serviço de vistoria cautelar, que é um serviço particular, específico para a identificação do veículo, como ele pode também optar por uma empresa privada para fazer a vistoria de transferência, assim como ele faz hoje no órgão de trânsito. Nós temos duas unidades, uma localizada em Palhoça e São José, telefones de contato, unidades de São José, 48 3035 6624 e o telefone de unidade de Palhoça, 48 3033 6666. Mais informações, a gente pode se informar através do nosso site também, www.procalto.com.br. Maravilha, selo garantia de procedência é um assunto sério e só os lojistas do Mundo Car oferecem para você. E o Mundo Car Mais Show continua! E aí, meu amigo, procurando um Fluence 2012 em estado de zero quilômetro, vem aqui para a H&M Veículos e fala com ele que entende tudo de carros. Bom dia, Murilão! Bom dia, Lufa! Bom dia, pessoal de casa! É isso aí mesmo, um Fluence 2012 com apenas 18 mil quilômetros. Esse carro é completíssimo com ABS, airbag, só teve um dono, como já falei, baixa quilometragem por apenas 49.900. 49.900? É isso aí, 49.900. É bom demais, Murilão! Agora vamos para um carro para a família, é isso? É isso aí, uma C4 Picasso para sete lugares. Esse carro é top de linha também, ABS, airbag, automática. Esse é o carro ideal para a sua família. Também o preço é 49.900. Ele está bonzinho, vamos ver. Utilitário agora? Essa é a nossa relíquia, é uma Saveiro 1.6, motor AP. O ano é 2006 e ela tem 53 mil quilômetros rodados. É muito pouca quilometragem para um carro utilitário. Esse carro eu consigo fazer 23.900. 23.900, não parece 2006 nem aqui nem na China, né? É muito novo, realmente. Vamos agora de Focus. Focus 2012. Esse é um Focus top de linha. Ele é o Titânio. Ele tem câmbio automático, banco de couro, teto solar. Esse carro tem apenas 13 mil quilômetros por 59.900. É muito novo esse carro. É só carro filé aqui na HM Veículos. Vamos com outra opção agora, só que vamos de Fiesta. Vamos lá, Fiesta 2012 também com baixa quilometragem. Esse carro tem 26 mil quilômetros rodados. Só teve uma dona. Esse carro é completo com motor 1.6. Consigo fazer 31.900. É barato demais. E que tal uma EcoSport 2009? Essa é uma XLT, é isso Murilão? É isso aí, XLT completíssima também. Esse carro por apenas 36.900 reais. Gostou? Então vai ligando agora aqui para a HM Veículos no telefone. 30-24-48-48 ou pelo site www.hmveículos.com.br. E não para não, tem muito mais. Dá uma olhada neste carro aqui, uma CRV 2008. CRV 2008, esse carro tem todas as revisões feitas dentro da concessionária por apenas 57.900 reais. Ela é uma 4x4 com teto top de linha. Em excelente estado e melhor. Pode ser seu. C4 2013. C4 2013, 1.6. Carro também top de linha, ABS, airbag. Esse carro consigo fazer 44.900 reais. Ao lado temos um Nissan Tida. Nissan Tida 2010. Completo, mais ABS, airbag, por apenas 33.900. Tudo isso e muito mais aqui na HM Veículos, no seu mundo caro mais shopping, no seu mundo caro mais show. Demorou? Vem. E aí, procurando um Corsa Hatch 2010? Aqui na Macedo tem para você. É isso aí? É isso aí, Lufa. Vamos começar a comprar carro hoje? Bora. Vamos lá de Corsa Hatch 2010, 1.4, completo, com roda de liga. Só 25.900. Bacana. Ao lado temos mais uma opção de Chevrolet para você. É isso aí. Temos um Corsa Classic 2009, com direção hidráulica. O carro super novo. Esse final de semana eu vou fazer 19.500 reais. Bacana. Aqui na Macedo Veículos tem muito mais para você. Vamos der? Vamos der Corsa Sedan Max 1.4. Carro com direção hidráulica. Preço especial esse final de semana. Só 21.900 reais. E para você que gosta de caminhonete, que tal esta Chery Tiggo? É isso aí, Lufa. É uma Chery Tiggo 2011, carro completíssimo, com airbag ABS. Esse final de semana o carro para a família é 33.900 reais. Ah, mas eu queria uma EcoSport 2009. Então vem para a Macedo, que aqui você encontra. Exatamente. É um EcoSport 2009 XLS 1.6, completíssima. Só 33.900. Bacana. Vamos de esportivo agora, Peugeozinho aqui. Esse é o carrinho hoje, para o Dia da Mulher. Olha aí, Peugeozinho 2010, 1.4, completíssimo, só 25.900. Boa. Ao lado temos mais uma opção de Chevrolet. É isso aí. Nós temos um Prisma Max 1.4, completíssimo. Esse carro vou fazer preço especial, só 25.900 reais. Bacana. Aqui é Peugeot. Outra opção aqui, é um 2008. É isso aí. Nós temos um Presence 2008, 307, completíssimo, carro muito novo. Só 26.900. Ao lado, mais outra opção de Chevrolet. É isso aí. Nós temos um Vectra GT, completíssimo, é um GTX, completíssimo, só 33.900 reais. O carro é muito barato. E depois? Nós temos .ELX 1.4, completíssimo, só 29.900. Só que na Macedo Veículos você encontra. Macedo Veículos, no seu Mundo Car Mais Shopping, no seu Mundo Car Mais Show, está esperando o que, amigão? Vem para cá. E o Mundo Car Mais Show continua. Agora estamos na Madre Car Multimarcas e o Clécio vai trazer ofertas sensacionais para você. Bom dia, querido. Bom dia, Lufa. Bom dia, pessoal de casa. Nós estamos com uma oferta nesse 307, 1.6. O carro é completo, sem detalhes. Pode vir aqui me procurar que eu vou fazer um preço especial nesse sábado. Maravilha. Vamos ao lado de Palio. Um Siena Celebration, ele é um 2010, tá, Lufa? O carro é impecável, um vermelho, um vermelhão da moda. Vou fazer um preço especial neste sábado para 20.900. Muito bem, seu Siena, por 20.900. Quer uma CR-V? Na Madre Car Multimarcas tem. Sim, Lufa. Essa é uma EX-L. Ela é a top de linha. Esse carro é 4x4, teto, ABS, airbag duplo. Esse carro eu vou fazer um preço especial nesse final de semana também. Bacana, ao lado temos um Corolla. Para você que é exigente, quer um Corolla com bancos em couro, está aqui na Madre Car Multimarcas, meu amigo. Esse é um XEI, ele é 2003, o carro também é impecável, é o mais bonito de Santa Catarina. Vou fazer um preço especial nesse final de semana também. Muito bem, ele vai fazer preços especiais, especiais. Ele está escondendo o jogo, ele quer você aqui na loja, quer Honda Civic, está aqui, dá uma olhada neste, é prata. Esse é um EX-L automático, o carro é o único dono também, Lufa. Vou fazer um preço especial também nesse final de semana. Bacana. Agora sim, um Palio, é isso, ao lado? Exato. Esse é um Paliozinho Fire, para quem quer um carrinho para trabalho com ar-condicionado. Vou fazer R$ 18.900. E o que mais, meu querido? Eu vou ter também um Focus, um Ford Focus 1.6. Ele é um 2005, o carro é impecável, tá? Vou fazer R$ 19.900. Muito bem. Site e telefone da Madrecar Multimarcas. O nosso site é www.madrecarmultimarcas.com.br. O telefone é o 3343-3333. Maravilha. Anotou? Quer mais? Então, olha só. Celta Life 2007, está aqui o seu, na Madrecar Multimarcas. É isso aí, Lufa. Ele é um 2007 com ar-condicionado, o carro é único dono, 54 mil quilômetros originais. Bacana. E para você que quer um carro para a família, a Xota aqui, ó, Vectra Elite. Dá um close neste carro que merece, Arim. É isso aí, Lufa. É uma cor que tu não encontra no mercado. O carro é impecável, banco de couro, único dono, todo revisado. O carro é sem detalhes. Vou fazer um preço especial neste final de semana. Quanto? Esse carro vou conseguir fazer R$ 33.900. Está barato demais. Madrecar Multimarcas no seu mundo, Carma e Show. Está esperando o quê? Bem. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui, ó, na Mastercard Multimarcas com esta figura rara. Bom dia, Maurício. Bom dia, Lufa, meu querido. Que saudade de te abraçar. Dá um beijinho. E hoje, Lufa, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Essa que nós gostamos tanto. As nossas noivas. É vero. Esposas, as nossas mães, a todas as mulheres. Um feliz dia da mulher, Lufa. Muito bem. Começamos assim com esta grande homenagem aqui do Maurição. Tchau, Maurício. Um abraço para você. Vamos com ela, a mulher número um aqui do Mundo Carma e Shopping. Bom dia, Mi. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, pessoal de casa? Maravilha. Começamos de Logan. De Logan. Dia Internacional da Mulher, meu chefe querido. Abaixou o carro de R$ 24,900 para R$ 22,900, gente. R$ 2008, completo. R$ 1,6,00, Logan. Bem lindão, Lufa. E também eu tenho, para mostrar para vocês, um Fiesta 2011, também bem completinho. R$ 1,4,00. R$ 15,000,00 só. R$ 15,000,00 KMs? R$ 15,000,00 KMs. Um verdadeiro seminovo. Sim, olha que lindo. R$ 27,900,00. R$ 27,900,00 o seu Fiesta. Obrigado, Mi. Agora vamos para a voz macia do Mundo Carma e Shopping. Sim, Santana, Santana. Ele vem de Ronda. Bom dia, querido. Não, não é ainda o Ronda. Eu vou de Prisma, no primeiro momento. Era para fazer suspense? Era para fazer o suspense. Vamos de Prisma, então. Chevrolet Prisma. R$ 1,4,00 2007, completo. Completo não, um carro básico, aliás. Só retificando, então, um carro básico, mas um carro que te dá um conforto também para a família. Um carro grande, um carro espaçoso. Esse carro para o final de semana agora, R$ 21,000,00. É um Prisma Joy 1.4 2007. Isso, Prisma Joy 1.4 2007. Vem para cá, temos uma melhor avaliação. Agora sim, vamos ver Ronda Fit. Agora sim, nós vamos do Ronda Fit 1.4 Flex 2011, completo. Eu sempre digo uma coisa, Luf, eu gosto de falar muito da Ronda, porque a Ronda é o seguinte. Ela começa com um pontinho no acabamento e esse pontinho termina também no mesmo acabamento. Ou seja, a perfeição deles é muito grande. É um carro excelente, é um carro confortável. É um carro que realmente hoje, para R$ 41,000,00 no final de semana. É muito bom. Agora vamos falar com aquela criatura rara. Olha só, ele está dentro de um C3. Como fica bonitinho dentro do carro. Eu estou aqui para mostrar o espaço desse carro, como é grande. É verdade. Olha só, detalhe, hein? Esse carro tem direção elétrica. É um completo, Luf, é um C3. Um GLX 1.4, o motor dele, com ar, direção. Outra coisa, aqui na Mastercard, todos os carros saem com caixa, com som. Nenhum carro sai sem som, Luf. Sonorizadíssimos. Todos são lindos, bonitos, completos e com som. Sai de telefone da Mastercard? Não, Luf, vamos ali para aquele Ciena. Ah, tem outro ainda, tem outro ainda. Olha só, esse é um carro, um Ciena completo. Onde o apresentador está, Grog? 2010, o carro é completo, Luf. Impecável, tá? Vem para cá. E outra coisa, se você está aí em casa, fez uma avaliação do seu carro, traz aqui para nós, nós fazemos questão de avaliar melhor. É muito difícil chegar aqui e nós não batemos oferta no seu usado. Gostou? Site de telefone da Mastercard? 48 30 34 94 94. Repetindo, 30 34 94 94. E o site é mastercard.sc de Santa Catarina. Mais nada, mastercard.sc. No seu mundo do carro mais show, bem no seu mundo do carro mais show. Demorou, vem para cá. Luf, dá um beijinho. Vai fora. Quer dizer então que um amigo está procurando uma Shadow 750 cilindradas? Está aqui, na Célio Motos. E o Célio vai trazer cada motoca que você vai ficar babando. É isso aí? É isso aí. Bom dia. Pessoal, vamos começar esse final de semana aqui. Você que está procurando uma moto custom. Eu tenho essa moto aqui do lado aqui, uma Shadow 750 2006, 13 900 km, moto com pneu traseiro novo, original, moto para um público exigente. Também temos outros modelos de custo, temos também aqui ao lado, o Twister 2008, moto já com caixinha, dois pneus novos, moto nova. Também a gente faz umas condições boas, você que tem uma entradinha para dar, quer fazer uma negociação, aqui no Célio Motos a gente faz uma negociação boa, tem um parcelamento do cartão, podemos ver alguma coisa, financiamento próprio pela loja, tem financeira. Vem aqui na Célio Motos que a gente negocia, temos uma Fazer 2012, moto baixa quilometragem, temos outros modelos de outras cores também, preço dela, 9 900 reais. Maravilha, Célio Motos aqui no seu Mundo Car mais Shopping, no seu Mundo Car mais Show. Não para, tem muito mais, agora vamos com as pequenas. Vamos começar com as pequenas aqui, temos essa bizinha 2010, já com injeção eletrônica, toda revisadinha. Temos outras cores também em outra loja, moto, preço dela, 4.500 reais. É bom, hein? É bom. Ao lado tem vários modelos, várias cores, você que tem interessado em comprar uma moto, vem aqui na loja do Célio Motos que a gente faz uma boa negociação. Telefone 33440634 ou 30349202. A loja tem mais de 70 motos no estoque, só você procurar, vem aqui, liga, fala com um dos nossos vendedores que a gente faz um baita de um negócio. Vamos vender essa moto aqui que está linda, Célio, essa aqui, essa Honda aqui. Honda CB300 2011, também com caixinha, moto toda revisada, revisada tudo, óleo, filtro, tudo que tem para fazer na moto. O preço dela, dá para fazer esse final de semana 9.400 reais, Lufa. Ao lado temos mais uma excelente opção, olha que bonita a moto. Olha aqui do lado aqui, uma CB300 2013 com 2.000 km, moto com preço bem acessível. Super nova, né Célio? Super nova, super nova. Quem quer mais potência, ao lado tem aqui, ó. Uma Honda 2005, único dono, valor dela 21 mil reais, vem aqui na Célio Motos que a gente faz um bom negócio. 21 pila essa Honda? 21 pila também, temos financiamento para ela. Célio Motos, no seu Mundo Car Mais Shopping, no seu Mundo Car Mais Show, vem acelerar com a gente? Vem! Se você perder algum detalhe, acesse agora mesmo, mundocarmaishopping.com.br. O Mundo Car Mais Show fica por aqui, mas eu espero você sábado que vem. Forte abraço, valeu, até lá! Forte abraço, valeu, até lá! A CIDADE NO BRASIL